Quem não almeja ter sucesso, quem não tem medo de tubarão? Um bepão com manteiga e geleia, quem não gosta de macarrão? Quem não quer tirar o pé do chão e se apaixonar profundamente? Ir a um parque de diversão, algodão doce, pipoca e sorvete. Quem não passou, vai passar, vale a pena recordar. Quem não passou, vai passar, vale a pena recordar. Ver um fio embaixo da coberta, uma comédia ou um romance surpreendente. Assistir desenho quando acorda, naquele friozinho toma um leite quente. Quem não gosta de festa de aniversário e de presente viajar pra algum lugar? Para sentir um pouco de liberdade e ter boas histórias pra contar. Quem não passou, vai passar, vale a pena recordar. Quem não passou, vai passar, vale a pena recordar. Quem não quer ser feliz a vida inteira? Quem não gosta de olhar o mar? Ficar na chuva, andando na cidade? Ir ao cinema para namorar? Quem não ficou impaciente em casa? E foi fazer um prato de brigadeiro? Quem não soltou a voz alguma vez? E ficou cantando no chuveiro? Quem não passou, vai passar, vale a pena recordar. Ah, quem não passou, vai passar, vale a pena recordar. Ah, ah, ah. Quem não passou, vai passar, vale a pena recordar. Ah, ah, ah. Quem não passou, vai passar, vale a pena recordar. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Ah, ah.